Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o mesmo testezinho que eu fiz com o cooler box do FX6300 porém no CPU cooler novo que eu comprei, TX3 EVO, inclusive o penúltimo vídeo foi do unboxing desse CPU cooler novo como vocês podem ver no vídeo, em estoque o processador está em cerca de 29 a 27 graus celsius e agora vamos dar uma olhada ali na faixa de decibéis em estoque que o CPU cooler está fazendo como vocês podem ver eu coloquei o celular próximo ao CPU cooler para medir a quantidade de ruído que está sendo apresentado neste momento o que podemos ver foi o seguinte, esse CPU cooler em estoque não vai fazer muita diferença já que o CPU cooler do box não fazia muito barulho com ele sem estar fazendo nenhum esforço a gente viu que modificou 2 a 3 decibéis ali a menos para o TX3 EVO agora o que eu vou fazer, eu vou estressar o processador ao máximo, vou utilizar 100% de todos os 6 núcleos utilizando esse programinha chamado Prime95, já tem 15 minutos que eu estou aqui rodando esse programa e a temperatura do processador se encontra a 47 graus celsius e assim como fizemos anteriormente, vamos ver ali os decibéis que o CPU cooler está produzindo neste caso aqui, utilizando ele 100%, vocês puderam ver aqui ele apresentou 1 decibéis de 56 a 60 isso quer dizer que o problema do barulho foi resolvido, parece que é pouco a vantagem entre o CPU cooler e o cooler box mas não é, na verdade esses 3 decibéis fazem muita diferença, ainda mais para mim que utilizo o PC do meu lado eu utilizo o PC, o gabinete fica em cima da mesa além disso, como vocês puderam ver, uma outra vantagem foi na temperatura o processador se apresentou muito mais frio, nós ganhamos ali ele em 100% de uso entre 12 a 15 graus celsius para menos é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou, avalia clicando em gostei um abraço e fui!